Então, boa tarde. Vou falar um pouco desse tal do Ordem aí, que é uma coisinha que tem ali no meio do device para ajudar a funcionar. Meu nome é Leonardo Tegon, a maioria das pessoas só me conhece por Tegon, então, se vocês quiserem me achar no GitHub ali, é Tegon, e no Twitter Tegon L. Tem um speaker deck onde vai estar esses slides lá também. Trabalho na plataforma tech. Então, a plataforma tech é uma consultoria de software, de ágil, e nós estamos tendo vagas também. Então, se vocês tiverem afim de trabalhar com a gente, é só mandar esse link aí e aplicar. Mandar um pull request. É importante falar, a gente tem vaga de Ruby e de Elixir também, então, se tiver afim de entrar nesse hype do funcional aí, manda também. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do device, né? Então, o device, ele é uma gem para autenticação, e basicamente a ideia é abstrair essa lógica para que fique fácil de usar. Então, hoje, se você quiser gerar uma aplicação usando todas as configurações padrões lá do device, um negócio bem cru, é só rodar esses comandos, né? Então, só adicionar a gem, rodar um generator para gerar arquivo de configuração, gerar o modelo de usuário, migra o banco, e isso aqui já funciona. Então, tem lá cadastro, login, um monte de coisa. Mas, então, porém, né? Isso aqui, ele, essa abstração de autenticação, ela só vai levar a gente a um certo ponto, né? Então, se o projeto der certo, se a gente começar a ter muito cliente, crescer e tal, vai chegar num ponto que provavelmente você vai querer ter outras lógicas para autenticação, né? Você vai querer fazer coisas diferentes, né? Por exemplo, eu trabalhei num projeto que a gente tinha lá um login usando SPA, então tinha uma API lá de JSON, né? Autenticação com token e tal. E se alguém já apostou por isso, sabe que o device não suporta isso por padrão, né? Aí, o que que acontece? Você acaba reescrevendo lá o sessions controller inteiro lá, fazendo monkey patch e tal. Isso é ruim, né? É bem ruim fazer esse tipo de coisa, acho que não é o ideal, mas também o device, ele não consegue ser flexível até o ponto de permitir todos os casos de uso, assim, né? As pessoas têm, cada aplicação quer fazer uma coisa diferente. E aí, quando você precisa mudar a lógica de login, até um certo ponto, você consegue usar diretamente as features do Worden e aí, sem precisar fazer monkey patch ali e mexer nas coisas do device, tá? Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho como fazer isso e espero que talvez seja útil para vocês aí algum dia. Então, é importante primeiro separar o que que é uma coisa e o que que é a outra, tá? Então, o device, ele cuida de várias features lá. Então, ele tem conformação de e-mail, recuperação de senha, cadastro, né? Timeout de sessão, eu posso bloquear uma conta se a pessoa errar várias vezes lá para dar um pouco mais de segurança. Mas vocês podem ver que aqui não tem nada de autenticação, tá? Então, autenticação, a parte de sair do sistema, logout, cuidar de sessão lá, como que eu vou guardar o usuário na sessão, isso é tudo coisa que o Worden faz, tá? Então, o que que é esse tal desse Worden aí, né? Aí eu vou trazer a explicação, a definição do GitHub deles, que fala, ó, o Worden, ele é lá um middleware do Rack que ele cuida de autenticação para aplicações Ruby. É basicamente isso. Está explicando tudo aí. Aí eu falo, o quê? O que que é isso, né? Tipo, então, para garantir que a gente está todo mundo na mesma página, eu vou explicar um pouquinho do que que é o Rack, tá? Não sei se todo mundo conhece, mas o Rack, ele é uma interface Ruby para servidores web. Então, ele é uma abstração de API para garantir a comunicação entre servidor e aplicação, tá? Então, aqui um exemplo mais detalhado. Imagina que eu estou fazendo um GET, lá estou acessando o repositório do device lá no GitHub. Assim que a request sai do meu navegador, ela vai entrar no servidor de aplicação. Então, aqui estou exemplificando o Puma, tá? E aí, antes dessa request chegar no meu Rails, ela vai passar pelo Rack, que é aí que tem toda essa abstração da request e da resposta para também funcionar do lado inverso. Então, quando volta, também passa pelo Rack primeiro antes de ir para o servidor de aplicação. Por que que tem isso? Porque aí, tanto o framework, quem faz o Rails e quem faz o servidor web ali, o Puma, eles podem conversar em uma linguagem única para garantir que você possa, depois, no futuro, se eu não quiser mais o Puma, quiser trocar para o Unicorn, ou se eu quiser sair do Rails e ir para o Hanami, eu não vou precisar mudar muita coisa na minha infra, porque eles estão conversando usando a mesma API ali, falando a mesma língua, tá? Então, essa é a vantagem do Rack. Então, como que é essa API, né? Simplificando, isso aqui é um exemplo de uma aplicação Rack. Você tem que prover um objeto que responde ao método call. Então, aqui tem uma classe, mas podia ser um lambda lá do Ruby também, que também funcionaria. Esse método call recebe um argumento, né? Que é esse env ali. Esse env, ele é um hash, contém todas, várias informações da request, né? Então, se vocês verem ali, putz, tem coisa de... a URL request path que ele acessou, qual que é o servidor, tem Puma ali escrito no meio, versão do HTTP, user agent, host, um monte de coisa. E aí, então é bem simples. A gente tem que devolver para esse método call, ele tem que retornar um array, então, de... de três elementos, que o primeiro é o status, depois os headers, depois o body. Esse é o contrato que você faz quando você está mandando uma request, você tem que devolver a resposta nesse formato. só que eu falei lá no começo que o... o orden, ele é um middleware, né? Então, o que é um middleware? O middleware, ele é um objeto que ajuda a processar a request, de alguma maneira. Ele é quase igual à aplicação REC, só que aqui eu estou recebendo uma aplicação no construtor, tá? Por quê? Porque você vai passar a request para frente, tá? Então, você pode ter vários desse, e aí eu vou recebendo uma instância do anterior, no construtor, e passando para frente, tá? Isso eu consigo mexer na request. E como assim mexer na request, né? Então, imagina que eu estou acessando lá de novo o GitHub, aí eu chego no primeiro middleware, então, middleware lá de login. Então, esse cara vai pegar a request, vai ler lá no hash do environment, vai logar lá no arquivo, ó, foi um cache na URL e tal, não sei o quê, 200. Depois ele vai passar para frente, aí tem um middleware que cuida de cookies para mim, então, tipo, leu o cookie que eu salvei, me... ele manda lá na aplicação por um... por uma variável cookies, por exemplo, né? E tem um que cuida de flash message, também. Esses são middlewares até que existem no Rails, então, várias features que tem hoje no Rails, que a gente conhece, elas são feitas com middlewares do REC. Um ponto importante, é que um middleware, ele pode interromper uma requisição, baseado em alguma lógica, e é exatamente o que o Worden faz para garantir a autenticação, tá? Então, imagina que de novo, eu tenho lá o meu logger, passei, aí tem um middleware do Worden aqui no meio. Eu vou de alguma forma checar se o usuário, ele está autorizado, se ele está autenticado naquela request ou não, com base em alguma lógica que eu provi para ele. E aí, vamos supor que não está. Eu retornei lá um 401, e eu parei a request aqui, né? Aqui você não passa mais. Se eu tiver outros middlewares nesse stack aqui, para baixo, tinha outros lá, Cooke, Flash Message e tal, eles não vão nem ser executados, né? Porque eu já parei aqui, já devolve a request e não vai para frente. Beleza? Então, voltando naquele exemplinho que eu fiz lá no começo, a ideia dessa palestra é que eu vou mostrar os conceitos do Worden, e aí, vocês conseguem depois, com o slide, ir acompanhando aqui, com base nesse exemplo, e fazendo, no final vai ter um sisteminha de autenticação bem simples. Para rodar uma aplicação hack, a gente roda esse comando hack up, e aí, só fazendo um curve aqui, mostrando que funciona. Beleza? O ponto importante também de falar é que o Worden, ele não cuida de armazenamento de sessão. Então, voltando de novo no exemplo aqui de middlewares, né? Eu preciso que um middleware de sessão, ele rode antes do Worden, para ele prover, lá no meu hash, no meu hash do ambiente, lá no environment, tem que ter um objeto que cuide da sessão. Então, o Worden, ele vai tentar acessar esse cara, esse rack.session ali, para salvar o usuário na sessão. Então, quando o Worden rodar aqui, e aí o Worden também, ele também disponibiliza um objeto ali dentro do hash, para a gente poder interagir com ele. É a partir dele que a gente vai autenticar o usuário, e tal, fazer tudo usando esse objeto aí. Precisa de um pouquinho de configuração, né? Então, eu digo, como eu não cuido da sessão, eu tenho que falar, usa ali o rack.session.cook primeiro, antes do Worden, o middleware, eles rodam em Worden, então eu tenho que rodar antes, para ele poder usar o carinha da sessão. E aí depois eu uso o Worden ali, e defino um monte de coisa ali, que eu vou explicar mais para frente. Então, a parte de serialização, como eu falei, ele não cuida de gravar exatamente a sessão, então tem que ser um hack session cookie, como aquele outro middleware que vai salvar. Mas você tem esses callbacks aí, para falar, quando eu for serializar o cara na sessão, quando eu for autenticar o usuário, eu quero, por exemplo, salvar só o ID, e como que eu vou pegar ele de volta da sessão, tá? Então, aqui, você poderia ter uma chamada de banco, aqui de Active Record, nesse caso, eu estou usando um array aqui, bem simples, para deixar o exemplo fácil. Então, eu só faço um find, né, no array, com base no ID, tá? Então, esse ID vai vir da sessão, e aí eu tenho uma lógica para devolver o usuário. Aí, voltando na configuração, então, explicando aqui melhor, né, eu não expliquei essa parte, está falando aqui, default strategies, password, né? Aí, o que são strategies? Strategy é estratégia, né? Do grego, estrategia, né? Então, o que é uma estratégia? É onde eu vou definir a lógica para autenticar o usuário. Falando de forma simplificada, é isso. Então, se eu tiver lá, sei lá, um login por e-mail e senha, eu vou ver, ó, o parâmetro da request está aqui, vou tentar achar o cara no banco, ou por token também, tentar achar a pessoa, mas essa lógica, você vai por dentro da strategy. Então, aqui um exemplo de e-mail e senha. Para definir uma estratégia, eu chamo esse método add, na classe Warden Strategies, e ali define o nome, tá? Passando esse hash, que é o que a gente usa na configuração depois lá, o password, né? Passando o hash, não, o símbolo, né? Então, vocês podem ver aqui que tem dois métodos que a gente tem que definir. O primeiro é o valid, que na verdade ele é opcional. Se eu não definir ele, a estratégia vai rodar sempre, toda vez. Mas, no caso aqui, eu só quero rodar quando tiver o e-mail e a senha. Então, se a pessoa não mandou e-mail ou senha, está faltando parâmetro, nem faz sentido eu tentar autenticar ou não. Aí, se o valid retornar falso aqui, a estratégia já vai devolver como falha, né? A autenticação não vai ser sucesso. E aí tem o authenticate, que é onde a gente faz a lógica de verdade. Então, no nosso caso aqui, é um find no array, tá? E só checa se o e-mail que eu recebi e a senha que eu recebi são iguais a algum dos usuários que eu tenho naquele array, né? Aqui é onde você teria a lógica de acessar o banco também. Aí a gente tem que falar para ele se deu certo ou não, tá? Então, eu verifico aqui se o usuário for nulo, eu já chamo aquele fail, falo, ó, e-mail ou senha inválida. E se deu certo, eu chamo esse success e aí eu tenho que passar o usuário para ele saber quem que ele vai serializar na sessão lá, que vai cair naquele serialize into session lá. Se der errado, chama o fail, né? É, vocês viram que eu chamei alguns métodos lá dentro. Então, a gente tem alguns métodos disponíveis dentro do MyStrategy. Você tem o parents, que é os parâmetros da requisição. Você tem o objeto inteiro da request com essa classe do hack request. Você tem acesso à sessão também e é o hash inteiro do hack, né? Pode ver que todos os de cima eles são abstrações do hash. Você pode acessar o hash do hack direto, mas tem uns métodos ali de coisas mais comuns para usar, né? Por exemplo, os parâmetros a gente vai usar quase sempre, então faz mais sentido. Usei também o success e o fail lá. O success, ele vai indicar que a autenticação deu certo. O fail vai indicar que falhou e o hot, ele interrompe. Então, todos os outros eles caem no hot também que é para parar a execução, né? Tem o redirect que eu posso chamar para outra URL. Esse custom, ele aceita um array do hack inteiro, então eu posso passar lá o status, o header e o body direto na mão. E tem esse pass que ele ignora a estratégia, tá? Então, eu posso ter várias estratégias na minha aplicação. Eu posso tentar autenticar uma pessoa como admin primeiro, depois como cliente, ou sei lá, pela API, por token e depois por senha. Então, você pode brincar com essa lógica aí, talvez ignorar uma, ou se uma deu errado a outra pode dar certo, sabe? Então, você pode rodar várias delas, não precisa ser uma só, necessariamente. Aí, como que a gente usa, então? como eu falei, naquele objeto do hash, do environment hash, tem um método authenticate, se eu chamar authenticate sem nada, ele vai usar a estratégia default, que é aquela que a gente configurou antes lá, aqui seria password também, é exatamente a mesma coisa que a linha de baixo, mas você pode passar explicitamente qual estratégia você quer rodar. E aí, você pode passar também várias estratégias que foi o que eu falei antes, então, nesse último exemplo, a gente vai tentar autenticar pela senha, e se der errado, ele vai tentar pela API token, tá? Então, elas são chamadas em ordem sequencial, em cascata, é importante saber isso, se eu invertesse a ordem, ele ia tentar o API token primeiro e o password depois. Então, como vocês podem imaginar, o device também usa estratégias, então, quando a gente tenta logar lá, tem uma opção de me lembrar no site remember me lá. Então, aqui é um exemplo da estratégia que faz isso no device. vocês podem ver que tem um valid ali, que ele só verifica se o cookie existe, mas aí no Authenticate tem uma lógica ali, que essa linha aqui, basicamente, ela está tentando ver se tem um token, um cookie lá para lembrar o usuário no navegador e tentar achar essa pessoa com base nesse cookie ali. Se ele existir, ali tem um unless resource, então, o resource ali é um modelo, você pode chamar do que você quiser no device, para ser user, customer, sei lá. Então, se esse resource não existir, se não tiver um cookie lá de remember me, ele vai retornar o pass, ele vai ignorar ela para depois ir para a outra. Mas se existir, ele vai dar sucesso e já autentica a pessoa. Então, quando você está com lembrar-me lá no site, ele nem vai tentar te autenticar na estratégia de senha. vou falar e quando ignora ele vai no pass. Se ignorar, ele vai cair nessa outra estratégia aqui, que é onde tenta achar a pessoa com base no banco mesmo. Esse find for database authentication, ele está fazendo isso, ele está vendo lá. Ah, existe alguém para esse e-mail, para essa senha? Existe alguém para esse e-mail, né? E depois tem uma lógica aqui para validar a senha. Tipo, a senha que você me passou é a mesma que eu estou usando aqui, cuidando de criptografia e tal. Mas, o que eu queria mostrar mais para vocês aqui é que é a mesma, é o mesmo tipo de código aqui, Está fazendo mais coisas, mas é basicamente isso. Eu vejo se a estratégia é válida ou não e eu defino um jeito de autenticar a pessoa. Beleza? Então, voltando na configuração, aí tem mais uma linha aqui que eu não expliquei também, que é esse Failure App. E, então, basicamente existe esse conceito de Failure App, que na verdade é só uma outra aplicação hack que vai cuidar de quando a autenticação falhar. Então, quando eu chamar aquele Fail lá, a request vai vir para cá, né? Nesse nosso exemplo aqui, bem simples, vou retornar um status 401, vou falar ali que deu ruim no corpo, é só isso. Mas aqui pode ter uma lógica bem complexa para você cuidar das falhas aí, dependendo da sua aplicação, tá? O device tem uma dessa também que faz um monte de coisa lá. Isso é basicamente o que a gente precisa para fazer a autenticação. Então, a gente precisa de uma estratégia e precisa de uma aplicação de falha. Então, voltando naquele exemplo do começo lá, eu vou fazer aqui agora autenticar o usuário em cima. Esse, o Authenticate, eu estou usando com bang aqui, com exclamação, é para ele lançar a exception e chamar a minha aplicação de falha lá, o Failure Applications, caso não funcionar. Então, primeiro eu tento autenticar. Se der errado, ele já vai lançar a exceção, então ele nem vai chegar nesse código. Se der certo, ele vai, aí eu tento, aí eu pego o usuário da exceção, que é esse método .user lá. Então, isso aqui, ele vai voltar aquele meu hash dentro daquele array de usuários lá, mas poderia ser um objeto do ActiveRecord aqui. E aí no body, eu só vou retornar o nome para ver se, para testar que deu certo mesmo. Então, se fizer um curl aqui, passando o e-mail e senha válidos, eu recebo uma resposta que deu certo ali, eu recebo o usuário, o nome certinho ali, Bruce Wayne embaixo. Uma coisa legal de notar aqui também é que ele já devolve esse setCookieHeader do HackSession, que é aquele middleware lá. Isso aqui, o browser já consegue usar para saber que a pessoa está autenticada no navegador, para não precisar ficar tentando logar de novo. Então, eu já crio o cookie de sessão lá. se eu mandar uma senha errada, ele vai retornar ali para mim, 401 e deu ruim. Beleza? Voltando aqui na estratégia de e-mail e senha, se eu olhar aqui, eu estou chamando o fail e estou passando uma mensagem. Essa mensagem a gente pode usar lá na failure application. Ela fica salva dentro lá do objeto do ordem, no método message. Então, a gente pode usar ela aqui na nossa failure application para dar um feedback melhor para o usuário no final. Então, só pegar ela ali em cima usando o método message e aí no corpo, eu estou concatenando ali retornando deu ruim e mandando um error message ali junto. Então, se eu fizer agora, ele vai botar o 401 e vai falar para mim, em valid e-mail password que é a mensagem que eu coloquei dentro da estratégia. Então, se vocês repararam ali, eu fiz tudo com senha de texto livre, plain text, então, não tem segurança nenhuma. Vamos ver como coloco uma criptografia aqui para ficar um pouquinho melhor. Tem essa agenda do Bcrypt Ruby que ela é fácil de usar para fazer esse tipo de coisa. Eu posso usar esse método create na classe Bcrypt Password. Aí eu passo o texto que eu quero e vai me retornar um hash ali bem grande. Aí eu vou mudar lá na rede de usuários para ter essa senha mais segura agora. Aí eu preciso mudar um pouco a estratégia também. Então, vou ter que, de alguma forma, ver se a senha bate, se a senha criptografada final bate com o que eu estou passando em texto livre lá. Então, aqui o que muda é que a gente tem que achar o usuário primeiro só pelo e-mail. Eu não posso tentar achar pela senha também, porque eu estou pegando um texto que não está criptografado. E aí, se o usuário não existe, eu já cancelo na hora, porque não faz nem sentido eu tentar bater a criptografia da senha ou não se o cara não existe. Aí é aqui que é de fato onde tem a criptografia aqui. Então, eu faço password.new, passo o que eu tenho no meu usuário lá e aí eu vejo se a senha bate ou não com esses password passando a senha que veio da request. E aí, mesma coisa, se funcionar, eu chamo o suxes lá, igualzinho antes, passando o usuário. E funciona da mesma forma, assim, fica transparente, não mudou basicamente nada. Tem mais uma coisa que é sobre o warning que é scopes. Então, o que é o scopes? Para explicar o scopes, eu vou trazer um caso hipotético aqui, bem simples, de um e-commerce. Então, imagina que você tem um e-commerce, você tem lá os usuários que são os clientes, eles podem fazer certas ações no sistema, eles podem buscar, eles têm uma lista de desejo e eles podem fazer compras. Eu também tenho usuários que são editores do sistema, então, eles estão lá cadastrando os produtos, eles estão criando promoção, desconto, eles podem fazer estorno, se caso dê algum problema numa compra. Então, vocês podem ver que essas entidades, elas não têm nada em comum, a única coisa que elas têm em comum é que elas têm que acessar o sistema de alguma maneira. Você pode resolver esse problema de várias maneiras, eu vou mostrar uma aqui que seria fazer um usuário e ter muitas roles lá, então ele pode ser um editor ou um cliente, ou os dois, pode ser também se eu sou editor no sistema, não quer dizer que eu não possa fazer compra lá também, eu também posso fazer compra. Então, eu faço, esse modelo ele resolveria, qual que é o problema aqui? O problema é que eu vou ter vários métodos métodos que são de responsabilidade do editor ou do cliente, e não necessariamente um usuário vai ser os dois. Então, eu vou acabar quebrando um pouco o conceito de responsabilidade única aqui. A gente poderia também fazer um STI aqui, é bem comum a gente fazer isso no Rails lá, mas aí a gente podia talvez ter uma tabela com vários campos nulos lá também, porque essas entidades são diferentes. Como que a gente faz isso com o device então? O device você consegue fazer lá, colocar ele em vários modelos, você passa um nome ali como símbolo para o método device, então eu tenho customers e tenho editors, e aí você consegue separar certinho os métodos que pertencem a cada um, e aí você também tem rotas diferentes para alugar essas pessoas no sistema, então tem barra editors, barra customers, e você também, quando você vai acessar ele, você tem lá current customer e current editor. Se vocês verem, ele está repetindo esse editors, editor, customer em todos os lugares, porque isso é o escopo na real, então eu tenho um escopo de customer e um escopo de editor. Então se eu for nessa url aqui, editors, barra sign in, depois que eu autenticar, lá no meu hex.session, lá ele vai estar desse jeito, ele vai estar orden.user, aí ponto editor, que é o escopo, ponto que, então o ed1, por exemplo, esse cara é o editor. Aí eu sou o editor nesse site, eu quero fazer uma compra também, então eu me autentico como cliente no mesmo navegador. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma outra aqui na sessão, falando, ó, eu tenho agora o user.customer, que ele é um ed2, por exemplo. Eles conseguem conviver na mesma sessão, juntos, assim, eles podem ter lógica de autenticação diferente, então eu posso usar uma estratégia para o cliente, uma estratégia para o editor, então eu consigo separar certinho, tá? Você pode fazer, nesse caso aqui não tem modelo user, mas o modelo ele não vai estar atrelado ao que o, ao que vai salvar no ordem. Isso, 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 isso é o jeito que o device faz para o padrão, assim, aí é mais, a ideia aqui é mais explicar o que é um escopo, trazendo um caso real mesmo, tá? Aí, como que a gente usa o escopo? Quando a gente chama o authenticate, a gente passa a uma opção lá. Então, lembra que o primeiro parâmetro é a estratégia, se eu quiser autenticar, o primeiro caso ali, eu estou autenticando com o API token usando o escopo de customer. E aí, eu tenho um método para checar se o usuário está autenticado ou não, que é o authenticated com interrogação, né? Então, se eu não passar nada para esses métodos, o escopo usado vai ser um que chama default, ele realmente é um símbolo dois pontos default lá. Se eu quiser checar se o customer está autenticado, eu tenho que passar ele ali, né? Authenticated, passo o customer como parâmetro. E aí, para pegar o usuário da seção também, que era o ponto user, eu também passo o escopo que eu quero lá. Aí, tem um porém aqui que a API é um pouco diferente, então, quando eu quiser fazer logout, se eu não passar nada, ele não vai usar o escopo default lá, ele vai fazer logout de todo mundo. Então, se eu estiver naquele browser lá que eu estou como cliente, como editor, e eu fizer logout sem passar nada, ele vai deslogar todo mundo. Se eu quiser deslogar só o default, eu tenho que passar explicitamente ele ali, dois pontos default, ou o que eu quiser ali, por exemplo, o customer. Esse default, é por causa, se você tiver um só, é tranquilo, mas, se você, por exemplo, quiser sempre logar o customer por default, vai ficar meio chato, ficar passando o customer toda hora, né? Então, dá para configurar, consigo passar lá no initializer do ordem, qual que é o meu escopo default, para que quando eu chamar os métodos sem argumentos, ele possa usar o customer, por exemplo. Consigo falar também que toda vez que eu for autenticar o customer, eu quero usar a estratégia de password, por default. Aí, não precisa ficar passando os argumentos, né? É uma configuração para deixar tudo mais, mais de boa. Aí, tem uma opção também, que é esse store false, que é, basicamente, ele não vai salvar o usuário na sessão quando eu passar o success lá. Então, para a API, talvez faça sentido, porque não precisa, não quero criar um cookie, porque a pessoa está acessando de outro sistema e tal, e aí, talvez não precise, então, tem essa opção store false. Beleza? Essa é a ideia dos scopes. Aí, a gente tem também alguns callbacks. Então, vou passar um pouquinho rapidinho por eles aqui, a gente tem after set user, ele vai ser chamado, sempre que eu tentar pegar um usuário da sessão, usando o ponto user, sempre que eu fizer o authenticate e der certo, foi bem sucedido, e eu tenho esse método set user também, que ele, ele burla a autenticação, por assim dizer, ele seta o usuário direto na sessão, sem passar por estratégia. E aí, eu recebo alguns argumentos aqui, o primeiro é o usuário em si, que no nosso caso aqui é um hash, tem também uma instância do ordem, que é a mesma coisa que aquele envio ordem ali, para eu poder interagir com ele, se precisar, e tem um hash de opções aqui, então, isso é aquelas opções que a gente passa no authenticate, tem um store true, que é o padrão dele, event authentication, e o escopo que ele usou, eu posso passar outras também, e vai chegar aqui, se eu quiser fazer alguma outra lógica. como eu falei, tem três casos que ele pode acontecer, então, lá no ordem, eles definem que, quando eu pego o usuário da sessão, eu estou chamando de fetch, e tem o authenticate, que é o authentication, e o set user, então, quando eu vou definir o callback, eu posso passar uma opção, except ou only, para ele não acontecer em todos os casos, tá? Então, eu só quero que esse callback rode quando o usuário for autenticado pelo método set user, eu posso passar qual o escopo que eu quero também, aí esse callback só vai rodar para quando eu tiver no escopo de admin. Então, esse callback, principalmente, ele é usado em muitos lugares no device também, então, por exemplo, tem um, quando você faz confirmação de e-mail lá, e a pessoa entra e fala assim, ah, autenticou, mas você não confirmou o e-mail, então, não vou deixar você entrar. Ele cai aqui, depois que passou a estratégia, ele autenticou, ele falou, a pessoa está autenticada, aí cai no callback, e ele checa aqui com esse método Active for Authentication, lá dentro ele vai ver se confirmou o e-mail ou não, e aí se não confirmou, a gente vai fazer o logout aqui, então, desloga a pessoa, mesmo ela estando autenticada corretamente, com base em uma lógica na sua aplicação lá, e aí depois retorna ali fazendo um troll ali, passando uma mensagem de nativo. Outra coisa que tem é para aquele do Remember Me lá também, para me lembrar no sistema, então a mesma coisa também, ele cai no callback para poder criar aquele cookie no navegador e falar, esse cara aqui me lembra por mais tempo. Tem o de track A lá, esse aqui, é aquele que salva aquelas colunas lá, a última vez que a pessoa entrou, de qual IP a pessoa entrou e tal, e é a mesma coisa também, acabou de entrar, chama um método ali, updateTrackedFields, e ele vai cuidar disso. Então é só para mostrar que alguns casos de uso de callback onde dá para usar esse tipo de coisa. Tem um que chama AfterFailedFat também, que ele acontece quando eu tento pegar o usuário na sessão, mas ele não está autenticado, então vou ter um erro. Posso cuidar se essa aplicação precisar reagir de alguma maneira, você pode usar isso aí. Também dá para passar o escopo, para rodar só para um escopo específico. Tem um que chama OnRequest, que ele roda sempre em toda a Request, e ele traz uma instância do Ordem aqui. Aí tem um BeforeFailure, esse aqui ele vai ser chamado sempre que a autenticação falhar, mas antes de chamar a sua Failure Application lá, a sua aplicação do Hack. Então você pode fazer alguma lógica aqui, você recebe o hash da Request, você pode fazer alguma coisa aqui, adicionar alguma coisa na Request para você cuidar depois na sua aplicação de falha, de alguma maneira e fazer uma lógica que vai dar um tratamento de falha melhor. E também tem opções lá no final. Ele manda aquela mensagem lá que a gente passou, se o e-mail é inválido, inválido e-mail ou senha, e também qual que foi o path da Request. E por último tem um aqui de BeforeLogout também, então onde está do usuário sair do sistema eu posso fazer alguma coisa. Mesma coisa, eu posso passar o escopo para ele. Esse aqui é usado lá no device para fazer a outra parte do me lembre lá, que é apagar, esquecer a pessoa. Então quando eu fiz logout eu tenho que apagar esse cookie lá porque senão ele vai continuar existindo e o sistema vai pensar que ainda está autenticado. Os callbacks, a partir do momento que eu vou definindo eles são definidos num array, então eles são executados de forma consecutiva. Isso quer dizer que se eu precisar rodar um primeiro que o outro ou eu declaro ele antes lá no código mesmo de forma procedural ou você pode passar esse prepend BeforeLogout que basicamente vai jogar ele para cima dos outros. Isso aqui está o exemplo BeforeLogout mas dá para ser usado com todos os outros callbacks. Então tem prepend, aftersetuser e ele vai jogar o callback para rodar primeiro. Beleza? Então revisãozinha aqui o Orden ele é um middleware de autenticação baseado em hack então ele é ele é uma classe daquele tipo lá que responde a um método call e tal e faz um monte de coisa. Uma estratégia ela define a lógica para autenticar uma requisição. É possível você configurar uma aplicação hack para cuidar das falhas da sua autenticação e reagir da maneira mais pertinente. os escopos eles permitem que vários tipos de usuários eles coexistam na mesma sessão ali. E os callbacks eles são tem vários callbacks que são executados em eventos de autenticação para a gente poder controlar de uma maneira melhor. E a gente também viu uns exemplos do device que eu tentei trazer mais para dar uma desmistificada do que é e como ele usa o Orden e também você ter ideia de casos de uso onde dá para usar essas features do Orden. Então para finalizar eu queria dizer que essas abstrações como o device como outras genes que fazem muita coisa para a gente por padrão elas nos ajudam a desenvolver features a crescer mais rápido então se eu não preciso fazer o login eu posso trabalhar em outras coisas do meu sistema que fazem mais sentido para o produto mas também é bom aprender como nossas ferramentas funcionam porque se o projeto for para frente se o projeto crescer você vai precisar de coisas diferentes do que a gene faz e aí vai ficar difícil lidar com isso porque a gente não sabe direito o que está acontecendo a gente só sabe que funciona então eu vejo alguns benefícios de saber como uma gene funciona claro que a gente não vai aprender como todas as genes funcionam mas se tiver curiosidade ou quando você precisar e chegar nesse ponto de mexer é bacana aprender porque você consegue procurar os bugs com mais confiança então o device assim como outras genes é um código então o código tem bugs você vai encontrar bugs provavelmente e você vai precisar você vai precisar ver o que está acontecendo e aí quando você entende como funciona vai ser muito mais fácil você também consegue customizar com mais eficiência então como eu falei o caso do API token é um caso bem clássico assim que você precisa mexer e normalmente a gente faz override lá do service controller mas você conseguiria criar uma estratégia do ordem acho que agora dá para ter uma ideia de como fazer isso usando o device hoje você consegue fazer uma estratégia ver se veio o token e tal e fazer um sign in você pode até fazer outro controle não precisa entrar no controle do device e tal e aí você não precisa ficar sobrescrevendo as coisas você pode usar o que já existe que tem um pouco mais de flexibilidade e agora que você sabe como a gene funciona também é também legal contribuir para o open source isso é uma parte bacana a gente ajuda e contribui não é só fazer código é fazer documentação também reportar bug enfim revisar código tudo isso é contribuir para o open source então se você tiver uma ideia quiser ajudar no open source quiser ajudar no device também pode conversar comigo que estou aí para ajudar tentei mostrar que não é não é tão difícil de mexer assim é só ali uns callbacks e tal alguma estratégia dá para pegar o que está acontecendo tá e é isso pessoal obrigado perguntas perguntas essa semana até mandei um ver para o grupo justamente para fazer uma autenticação para o greve todo e obviamente eu queria continuar usando o que os válidos me oferecem de você dar um signato um final e meio do caro quando eu fiz o token para o ponto que está em greve e aí eu vi algumas opções de gente até na Wink do device mas nenhuma que passasse a confiança que o device passa de maturidade do projeto e aí eu queria saber também o que foi que você falou que passou por esse problema também o que você fez você foi lá e virou uma estratégia para o órgão quando eu fiz eu sobrescrevi o search controller lá acho que é o clássico eu também não conhecia como funcionava depois que eu entrei na PTEC mas é possível você fazer desse jeito então a partir do momento que o usuário vai estar salvado na sessão lá da mesma maneira se você fizer um outro controller lá com a estratégia e tal você vai conseguir usar os controles do device ainda para fazer recuperação de senha e tal deveria funcionar na prática exatamente se não funcionar também pode falar para a gente que a gente tem que mexer mas deveria funcionar porque no final das contas ele lê a sessão lá do do ordem também e interage diretamente com o ordem então se eu loguei o usuário para outro lugar você pode fazer esse tipo de coisa também eu acho que aí a opinião minha opinião do Segon não a opinião do device ou da plataforma é que o device ele está para fazer 10 anos ano que vem se não me engano o Jorge ali então ele está rodando há muito tempo já rodou em tudo quanto é sistema com ambiente diferente tem vários tratamentos de erro que não são simples de mexer então é um código difícil de mexer não é um código fácil de alterar e aí eu acredito que mexer nesse código para trazer essas features novas pode acabar sendo pior para o projeto do que continuar do jeito que está então quando ele foi feito realmente não tinha esse tipo de problemas autenticação com API SPA essas coisas não estavam tão JWT essas coisas não estavam tão comuns como estão hoje então ele resolve esse problema de login abre a página recarrega bem Rails padrão ele resolve esse problema muito bem você pode confiar igual você falou tem confiança que funciona e aí eu acho que é razoável ele continuar resolvendo esse problema e passando essa segurança e se realmente porque muitos projetos não precisam de coisa porque eu falei começa a crescer e começa a precisar dessas outras coisas então você consegue para muitos projetos isso ainda é o ok o suficiente aí se você precisar de outras coisas eu acho muito válido usar outras genes que fazem essas coisas e aí não necessariamente genes que mexem no device fazendo monkey patch tem genes que não tem nada a ver com o device que faz essas coisas e aí acho que vale a pena procurar isso porque ela já foi feita pensando nesse tipo de coisa o device basicamente a gente teria que reescrever um monte de coisa e aí às vezes eu perco essa confiança que ele resolve o outro problema essa é a minha opinião é continuar fazendo o que faz e cuidando de segurança já faz de um jeito bom e acho que é de boa se você precisar de outra coisa aí eu uso outra coisa é a minha visão pelo menos mais alguém? não? oi? oi? hã? vamos tentar corrigir aquele erro de 10 anos que a gente tem de chamar as coisas de incrível devem ser ré como é isso aí? cara não sei qual que é o impacto de resolver isso acho que vai ser grande também né então eu não sei direito isso aqui estava mais por dentro o que é o a gente está chamando a coisa está chamando pelo nome errado o campo principal do device que o device cria na tua migration é um campo no banco de dados chamado encrypted password que está em 2009 quando o pessoal criou o device foi chamado de encrypted password só que se você for pegar a definição do que é encrypted criptografado quando você fala criptografado a galera manja disso entende que você está criptografando e você consegue reverter ou seja se você queria ler aquela senha toda zoada você poderia transformar a senha real do cara coisa que não acontece porque eu mandei de recente de senhas então a palavra certa seria hash é uma função que só tem a ida não tem a volta mas porra não dá pra você só consegue fazer o hash de novo e comparar que é o que a gente faz recebo um parâmetro texto livre eu faço de novo o hash e comparo os dois não consigo pegar o hash e descobrir que ele é 1, 2, 3 é, você sempre gera o hash e aí a hora que você recebe na request você gera o hash de novo e compara os dois isso, é difícil então o problema é você fazer de uma maneira retrocompatível esse que é o problema de mudar se alguém quiser fazer aí eu ajudo manda em PR eu ajudo mas não estou beleza, mais alguém? tem cenário que você acha que você não conseguiria usar o ordem tem cenários você não usaria o device do zero ali que nem ele falou você está começando a aplicação nova todo mundo começa com o device porque ele já tem todas essas coisas a gente sabe que eventualmente você falou primeiro você começa lá reescrevendo o controle primeiro você vai no equipe device tem quase tudo que você precisa algumas coisas parecem um pouco rápidas mas você resolve o seu problema se você não começar com o device tem aquela autenticação básica do Rails que resolve só que logo você precisa de lembrar de senha essas coisas e é chato ficar implementando tudo isso de novo e a chance de você implementar também colocar um bug ali por isso eu acabo indo pelo device porque já está cobrindo vários add cases lá então em que cenário você acha que você não usaria o device e faria alguma coisa em ordem em cenário que você não usaria nenhum ordem no device eu acho que se você normalmente começa a startup começa pequeno então você pode começar e você vai ter esse login não vai ter problema mas se você vai começar já está começando com uma arquitetura maior e sabe que você vai precisar desse tipo de autenticação já vai ser um SPA e tal aí realmente optaria por outra coisa eu não conheço tanto as outras gens mas eu sei que tem gens para fazer esse tipo de coisa então é procurar outra alternativa e eu acho que esse caso é um caso que não usaria também o o ordem ele vai cuidar só da autenticação então dependendo da lógica que você tem também não dá para fazer tudo com ele então tem gente que muitos sites tem cadastro em passos por exemplo esses steps primeiro coloca o e-mail depois coloca a foto vai mudando de página então cadastro já não entra no ordem por exemplo aí tem que balancear mas ele também não vai ser para todo problema que ele vai solucionar se for só de autenticação ainda ainda dá ok o bacana de fazer uma estratégia talvez para a API token é uma aplicação que você já tem já está rodando o device vai ser um parto tirar também então mas você precisa fazer essa feature aí você vai e faz desse jeito que vai ser mais bacana assim se for começar do zero já com visão nesse ponto aí acho que é mais bacana procurar outra opção talvez não faça sentido usar o ordem talvez faça sentido usar outra agenda de autenticação que não usa o ordem por baixo pode ser de outra maneira lá e pode ter um middle de autenticação próprio acho que dá para balancear um pouco as opções beleza acho que é isso então valeu gente aplausos 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 aplausos